Um frazão ao lado do Hospital Municipal. Farmácia Bem-Estar, porque estar bem é estar com saúde. Estamos de volta com o Balanço Geral. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. Continue interagindo com a gente e fazendo parte da programação da Marajó TV. E é claro, ajudando nós a continuar levando informação, trazendo denúncias, a sua participação para nós é muito, mas muito importante. Bora mudar de assunto, deixe de trazer agora informações sobre o trabalho da Polícia Militar no combate à criminalidade na zona rural e uma intervenção que acabou levando à morte de um suposto pirata. Os detalhes, Nube Alves chega para contar para a gente. Exatamente, a Polícia Civil em São Sebastião da Boa Vista recebeu informações a respeito de um roubo realizado por piratas às margens do rio Flexal, localidade que fica na zona rural da cidade. As primeiras informações apuradas pela polícia dão conta de que pelo menos oito indivíduos estavam assaltando e aterrorizando as famílias daquela área. Ainda segundo a polícia, três criminosos que faziam parte do bando invadiram a casa de Maria Martimiana de 78 anos de idade e de seu filho, João dos Santos Lima, que é especial. De acordo com um relatório da família, os assaltantes chegaram espancando e agindo de forma muito agressiva. Da casa, eles roubaram itens domésticos, cartões, motores, botijões de gás, dinheiro, entre outros objetos. No final, ainda levaram como refém seu João, o qual só foi encontrado mais de 12 horas depois. Diante do fato, foi montada uma força-tarefa das polícias civil e militar para capturar a quadrilha que estavam armados. Porém, conseguiram fugir em direção à mata fechada. O que chama ainda mais a atenção nesse caso é que os meliantes voltaram um dia depois na localidade e novamente ameaçaram os moradores porque eles tinham chamado os militares. Quando a equipe policial chegou novamente ao rio Flexal, os bandidos teriam fugido para a mata. Na perseguição, os piratas teriam atirado contra a guarnição que revidou acertando e matando um dos suspeitos identificado como Alessandro dos Santos Dias. De acordo com o delegado Paulo Junqueira, o mesmo já respondia por diversos crimes como furto, ameaça, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Os demais criminosos conseguiram fugir deixando para trás alguns objetos roubados na comunidade. A polícia agora segue investigando para identificar o paradeiro desses bandidos envolvidos nessa ação. Olha só, gente, que situação, né? Então, primeiro teve a denúncia da família que ficou como um refém desses criminosos. A polícia foi, não conseguiu prender. Depois, depois da saída da polícia, eles voltaram lá para ameaçar essa comunidade. A polícia retornou e nesse retorno teve a intervenção policial com morte desse suspeito. Para você ter uma ideia da situação perigosa. A minha produção traz imagens para mim. Deixa aqui eu na tela. Não coloque ainda aquelas imagens que a gente tem aí de uma situação de um caso de estupro que a nossa equipe está acompanhando uma história revoltante como eu vi poucas, eu acho, aqui no Marajó. E olha que eu já estou aí chegando na casa dos 10 anos trabalhando em TV como repórter, como apresentador. A gente vai te contar uma história, a nossa equipe está finalizando essa matéria, de uma situação de um caso de estupro em que a própria mãe, a própria mãe abusava da filha, gravava os vídeos, registrava e encaminhava para uma outra pessoa. A polícia agora está fazendo esse trabalho de investigação. A produção ainda não coloca as imagens, por favor. Ainda não coloca as imagens, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente está falando de uma criança em situação de vulnerabilidade que a partir do momento que a gente divulga as imagens da mãe, a gente identifica a vítima. Então, a gente aqui vai dar notícia para você, não há problema nenhum da gente noticiar, mas a gente tem que ser responsável com aquilo que a gente coloca no ar. A matéria está pronta, só que ela está precisando passar por essa revisão aí. A gente não vai identificar a mãe por uma questão mesmo de cuidado com a vítima. As pessoas nos questionam muito por que vocês não colocam. Gente, os acusados de primeiro e segundo grau, se a gente mostra, a gente identifica a vítima. E a gente aqui tem todo um cuidado. Quando a gente traz uma denúncia de um político, de um criminoso, de qualquer outra coisa, a gente faz o que é certo. A gente toma cuidado com isso. Então, a notícia está aqui, e a matéria está pronta, só que ela precisa passar por essa revisão. Só que é uma história tão revoltante que nos choca. A própria mãe gravava esses vídeos e encaminhava esses vídeos para uma outra pessoa. Se ela vendia aí num comércio obscuro, que infelizmente tem, tem mercado para isso. Infelizmente é um crime absurdo, revoltante, mas que acontece. A nossa equipe está acompanhando essa situação e também a gente já vai te trazer os detalhes de uma transferência de presos que está acontecendo nesse momento. A nossa equipe de reportagem está acompanhando o trabalho da Polícia Civil. Pode encher a imagem na tela? Um trabalho da Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, Guarda Municipal. É uma grande transferência de detentos que está acontecendo nesse momento e a nossa equipe está acompanhando tudo com exclusividade. A gente vai trazer detalhes dentro do Balanço Geral. Antes disso, deixa eu te trazer uma matéria de uma programação da Agência Barco da Previdência, que é a Previ Barco. Ela vai estar aqui na nossa região realizando atendimentos. Qual é o município aí, produção? Que ela vai estar? Pedras. Pontas de Pedras. E aí outros municípios também ao redor vai estar atendendo. E para você que de repente precisar desse serviço com urgência, já fica o recado. Vem chegando aí com a gente a nossa repórter, Eni Pompeu. A Agência Barco Ilha de Marajó, navio da Caixa Econômica Federal, que leva atendimento às cidades marajoaras, onde não tem agência física, chega nesse dia 16 de março, em Ponta de Pedras. A Agência Barco fica até o dia 17 de março. Na próxima semana, o navio termina os compromissos de março em Souri, atendendo os moradores da cidade e vizinhança. Além dos programas sociais do governo federal, a agência leva quase todos os serviços bancários como opções de crédito e abertura de conta. A exceção é a movimentação de dinheiro em espécie. O atendimento é das 9 às 14 horas em horário bancário. A Agência Barco Ilha de Marajó presta suporte à necessidade de atendimento bancário, causada pelas dificuldades de acesso às regiões e diminui os gastos de deslocamento da população até os centros urbanos. Além de ações de promoção à saúde, à educação, à proteção ambiental e à cidadania, a Caixa fomenta a inclusão bancária dos moradores e o desenvolvimento socioeconômico da região, reforçando o papel de empresa socialmente responsável. Quando o navio não estiver presente, os clientes que necessitarem de atendimento presencial também podem se dirigir às lotéricas Caixa e correspondentes Caixa Aqui. O banco ainda disponibiliza atendimento por meio de canais remotos e digitais, como a internet Bank Caixa ou WhatsApp e os aplicativos Caixa Tem, cartões Caixa, habilitação Caixa, DPVAT, FGTS, entre outros. Por telefone, os clientes podem contatar a central de atendimento Caixa e também verificar outros canais de atendimento através do site caixa.gov.br. Olha só, está aí as informações, fique atento a esses atendimentos e aproveite esses serviços aí da agência Barco da Caixa Econômica Federal, tá bom? Bora falar agora da situação do Enem, é isso produção? A gente já vai ter aí a prévia, mais ou menos um levantamento de quando que vai acontecer o processo de inscrição para o exame do ensino médio, o Enem. A gente teve uma alteração na data, então para você estar informado, veja só os detalhes. As inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio 2023 têm datas adiadas para junho. A princípio, o INEP havia divulgado que as inscrições aconteceriam em maio. No cronograma original, o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, havia marcado essa etapa para maio. Segundo o órgão, a mudança tem uma razão logística. evitar que as inscrições aconteçam no mesmo período que as do INSEJA, que é o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, que está prevista para 22 de maio a 2 de junho. O cronograma para este ano ficou com as inscrições 5 a 16 de junho, provas 5 a 12 de novembro, divulgação do gabarito 24 de novembro e os resultados 16 de janeiro de 2024. Apesar dessa alteração, as datas de aplicação do ENEM estão mantidas para o dia 5 e 12 de novembro. Olha, fique atento às datas e, é claro, fique ciente dessas informações e qualquer atualização, novidade sobre a situação do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio, a gente vai trazer aqui dentro do Balão Geral, afinal, vai impactar aí, literalmente, centenas e até milhares de estudantes aqui que normalmente fazem o ENEM aqui em breve, está bom? Bora seguindo o Balão Geral trazer informações? Agora a gente começa a falar a respeito da situação da Câmara de Vereadores de Breves. Hoje ia ter uma votação lá dentro da Câmara para aprovar uma emenda de crédito suplementar para o orçamento do município do ano de 2022, do ano passado, no valor de uma bagatela que o prefeito gastou em setembro, isso, ele queria que aprovasse para 1º de setembro de 2022. Valor? 130 milhões de reais e 500 mil. Era só isso. Graças a Deus, o vereador Enaldo Prata Guiá pediu vista desse projeto, ele vai ter mais cinco dias aí para discutir essa situação, amanhã vai ter sessão na Câmara, mas não vai acontecer amanhã a votação. Então, a votação desse crédito suplementar do ano passado vai ser discutido na próxima semana, mas hoje teve uma outra discussão dentro da Câmara de Vereadores que é a situação dos barqueiros. Eu já tinha falado anteriormente aqui dos prejuízos que são ocasionados à educação por conta dessa falta de programação da Secretaria Municipal de Educação de Breves quanto ao pagamento. Primeiro paga o professor, aí os alunos ficam uns dias sem aula, depois vai e paga os barqueiros, o barqueiro vem, recebe, fica uns dias sem aula lá, depois tem que esperar o combustível. E aí vai que está prejudicando a realidade da educação em Breves. Hoje, a Câmara de Vereadores discutiu essa situação através de um projeto apresentado pelo vereador Eric Caramese. Eu estive conversando com o ex-presidente da Câmara, o senhor Luiz Carlos Serafim, a respeito dessa situação. Veja os detalhes. Olha só, nós acabamos de acompanhar a sessão aqui na Câmara de Vereadores de Breves. As imagens que você está vendo são dos nossos arquivos até do período que a gente tinha acesso lá à plenária da Câmara de Vereadores. Agora, a gente já só tem acesso apenas à área do auditório, mas a gente vai falar justamente sobre o trabalho do Legislativo de hoje. O vereador Eric Caramese apresentou um projeto lá para a adequação do pagamento do salário dos professores junto com os barqueiros. E isso gerou uma longa discussão durante a sessão do Poder Legislativo de hoje. Também para a gente conversar a respeito desse assunto e de tudo aquilo que foi discutido, eu estou aqui com o vereador Luiz Carlos Serafim para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vereador, nós acompanhando essa situação vimos que o tema barqueiro, educação, professor, ele acaba abrindo oportunidade para uma série de problemas educacionais em breves e que precisam de fato ser discutidos pela Câmara e pelo Poder Executivo. Sim, Marlon. Essa discussão ela já é quase que rotineira, já vem de muito tempo aqui na casa. E o que o requerimento do Sossiante e do vereador Eric Caramese apresentou hoje no plenário da Câmara era no sentido de que pudesse ser unificado o pagamento dos barqueiros com os professores, principalmente o professor da zona rural. E eu até na minha fala eu destaquei que mesmo na época de campanha quando o Sra. Excelência e o prefeito estavam em campanha eu testemunhei isto, inclusive é provocado por mim algumas reuniões que fossem unificados esses pagamentos e ele tinha esse compromisso de unificar. Mas no entanto até agora já estamos aí já indo para a metade do mandato e não foi feita essa unificação. O que é muito ruim para a aprendizagem dos nossos alunos da zona rural. Por quê? Porque olha o professor ele tem que vir receber os seus vencimentos aqui na cidade. Aí pode estar lá o barqueiro pode estar a merenda pode estar o combustível do barqueiro mas o professor veio e não tem aula. então só nisso o professor passa uma semana até porque tem localidade muito distante fica uma semana o aluno sem aula. Quando o professor retorna para as suas atividades chega lá na escola aí anuncia o pagamento do barqueiro aí o barqueiro vem então o aluno que reside próximo da escola ou que o pai tem uma condição um pouquinho melhor ele consegue transportar o seu aluno para a escola mas o aluno que depende do transporte público o professor vai estar na escola mas o aluno não tem como chegar lá então lá vai o aluno ficar mais aí de repente três, quatro, cinco de uma semana sem aula e ainda tem mais um outro agravante que muitas das vezes o professor está o aluno o barqueiro está o combustível está porém não tem a merenda escolar ou a merenda escolar foi insuficiente lá vai liberar toma um pouco mais cedo porque não tem merenda escolar e também uma outra situação muito complicada é que a gente vem apelando para que o poder público no caso a prefeitura através da secretaria de educação ela possa estar disponibilizando esse combustível lá na escola porque o professor o barqueiro melhor dizendo ele é responsável por levar isto aí então já tem um problema que o barqueiro ele recebe menos de um salário mínimo que é grande polêmica ele está recebendo por ele pelo serviço dele ou pelo barco na verdade que ele deveria receber dobrado uma por ele estar fazendo o serviço e outra pela locação de sua embarcação e no entanto ele recebe um salário mínimo por ele e pela embarcação ainda tem que pagar o frete deste combustível que vai para a zona rural e muitas das vezes o barqueiro não tem como pagar isso até negocia com o dono das embarcações o frete sendo descontado desse combustível eu sei localidades em que os barqueiros dão 20 litros de óleo diesel para o proprietário do barco já como frete então isto aí essas situações todas é que faz com que o índice da questão da educação sejam muito baixos e a gente sabe que isso não é falta de recurso isso é falta de gestão é falta de planejamento então ah porque o recurso que vem para a educação é para pagamento de professores servidores é diferente o mesmo não é a mesma data da questão do barqueiro mas poderia se tivesse uma gestão voltada mesmo para a questão educacional sentaria-se com o sindicato da educação sentaria com os barqueiros para que em um mês pudesse fazer essa adequação e daí para frente seria regularmente 30 dias então daria para fazer basta ter boa vontade então essa foi uma questão que foi discutido a gente espera foi uma promessa de campanha do atual prefeito eu fui testemunio inloco disto e infelizmente até hoje a coisa não aconteceu e quem é prejudicado com isso são os nossos alunos a legislação é muito clara que o aluno tem direito a 200 dias letivos e no entanto se a gente descontar quando o professor vem para a cidade para receber os seus vencimentos quando o barqueiro vem para receber os seus vencimentos muitas vezes nem leva o combustível porque não tem aí vem quantos dias úteis esses nossos alunos estão estudando de repente dos 200 dias 50 60 dias então prejuízo gigantesco quando a gente vê o aluno lá no quinto ano no sexto ano que não sabe nem escrever aí se pergunta por que que está acontecendo isso são essas situações é falta de gestão é falta de compromisso do poder público para que essas coisas tão pequenas que parece-me que só falta boa vontade possa ser adequar em função da educação né fala-se tanto educação na época de palanque na época de campanhas mas no entanto quando chega no momento da gestão aí a gente vê isso eu considero como um descaso não é de hoje você vem se alastrando aí já por alguns mandatos mas nunca é tarde para que o poder público possa estar agindo com forma responsável pensando naqueles que realmente mais preciso que neste caso são os nossos alunos principalmente aqui no caso nossos alunos da zona rural muito obrigado presidente é importante destacar que a câmara aprovou esse requerimento do vereador Eric Caramês agora vai ser encaminhado para o poder executivo e o poder executivo aí a gente tem expectativa de dar uma resposta positiva diante dessa situação que está ocasionando uma série de problemas vereador Luiz Carlos Serafim destacou aqui a situação dos barqueiros que às vezes não tem o combustível que acaba aí levando aí mais alguns dias aí no porto às vezes sem estrutura sem suporte é a situação das merendeiras então são três momentos que acaba as crianças na zona rural ficando aí dias, semanas sem aula o que prejudica bastante a educação no meio rural a gente continua acompanhando dessa situação aqui na câmara de vereadores do município de Breves e a gente volta a qualquer momento com mais informações e atualizações sobre essa situação gente, lamentável nós temos que trazer situações como essas mas é importante a gente ocasionar discussões que geram a solução é isso que a gente quer já é trazer esses temas à tona e buscar resultados com isso tá bom olha só a minha produção já tem imagens na tela aí da situação de estupro que aconteceu envolvendo uma mulher uma mãe produção traz pra mim só um trechinho porque o nosso tempo tá bem limitado traz aí primeiro exatamente a delegacia de atendimento à mulher e também ao adolescente prendeu uma mulher que é acusada do crime de estupro de vulnerável ela é que praticava atos libidinosos contra a própria filha de apenas um ano e nove meses de idade aqui ao meu lado eu já estou com a delegada Maria Letícia que vai nos dar mais informações delegada como se deu essa situação a polícia civil recebeu a notícia através do conselho tutelar de que uma mulher estaria estuprando sua própria filha na zona ribeirinha que é a zona rural daqui de breves de imediato foi acionada a base Antônio Lemos devido a maior proximidade do local que se deslocaram até lá verificaram a procedência da informação e autuaram em flagrante e trouxeram a delegacia de breves para a realização dos procedimentos cabíveis essa mulher chegou a relatar alguma coisa para a polícia delegada sim ela relatou que ela confessou o caso inclusive há um vídeo dela praticando sexo oral gente nós vamos trazer essa matéria completa com exclusividade dentro do Balão Geral na edição de amanhã meu tempo acabou agradecendo o carinho da sua audiência às 18 horas tem Cidade Alerta Marajó com muito mais informação para você até amanhã se Deus quiser Música Música Legenda por Sônia Ruberti